E acontece neste momento o lançamento do programa Bolsa Atleta Estadual. A repórter Mira Marques está acompanhando a solenidade e vai trazer agora para você todas as informações ao vivo. Olá Mira, boa noite. Olá Gilvan, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal do Estado. Agora há pouco foi assinado o termo que autoriza o programa Bolsa Atleta que vem para incentivar o esporte em nosso estado. Aqui ao meu lado estou com a secretária do Esporte e Lazer, Mariana Dantas. Explica para a gente um pouco do que se trata esse Bolsa Atleta. Isso, perfeito. Hoje a gente está encaminhando o projeto de lei para a LESI para que seja apreciado, votado e com fé em Deus aprovado pelos nossos deputados estaduais para que a gente tenha um programa que tende a ser o maior investimento do esporte sergipano. A gente já começa aí com 1 milhão e 800 reais de investimento anuais feito pelo governo do Estado de Sergipe que vai ser distribuído em 12 parcelas aos 195 atletas, para-atletas e técnicos contemplados. Então, a partir do momento que a lei for sancionada, a gente vai abrir o edital de inscrição, os atletas irão escrever através das competições que tenham participado, colocando seus títulos que sejam válidos para aquelas competições. Eles vão participar de um sistema de pontuação e assim os melhores classificados em cada categoria, serão cinco categorias que serão contemplados com o programa, recebendo benefício durante 12 meses. E agora há pouco a gente também acompanhou o desfile dos alunos, dos atletas que ganharam essa bolsa, que também ganharam um uniforme novo e que vão para o Jebes também em Recife. Na verdade, foi o desfile dos atletas que compõem a delegação sergipana, o time Sergipe, para o Jebes. Esses atletas foram classificados através dos Jogos da Primavera, disputando mais de 11 mil atletas participando dos Jogos da Primavera e 182 estarão nos representando lá em Recife a partir do próximo dia 20 de setembro, serão 15 dias de competições. A Sergipe está levando todas as modalidades que existem no quadro da competição do Jebes. Temos aí um número mais elevado de meninas do que de meninos, isso muito nos orgulha também porque a gente está oportunizando as nossas meninas atletas a estarem participando de uma competição tão grandiosa como essa. E o governo do Estado de Sergipe fez um investimento considerável para que os nossos atletas chegassem lá mais preparados. Demos orientação nutricional, psicológica, de fisioterapia também. Hoje, nesse momento, a gente está explicando toda a logística para poder também tranquilizar os pais, os familiares, porque é uma garotada aí de 12 a 14 anos. A gente sabe que tem toda uma expectativa, tem um friozinho na barriga, tem a questão de toda a segurança também. A gente também proporcionou a esses atletas e técnicos cursos no combate ao racismo, ao abuso, ao assédio, porque a gente quer que os nossos atletas vivam a melhor experiência possível dentro do esporte e trazendo aí todos os seus valores éticos e morais. Já tem mais ou menos uma noção de quantos atletas vão ser beneficiados com essa Bolsa Atleta? Com o Bolsa Atleta serão disponibilizadas 195 vagas. Dessas 195 serão distribuídas em cinco categorias. Que é o Bolsa Atleta infantil, educacional, base nacional e internacional, além do Bolsa Atleta técnico. É importante falar que é um programa que é voltado para o alto rendimento, então o que vai ser levado em consideração é o desempenho técnico e esportivo do atleta, independente de condição financeira. mas a gente tentou trazer o programa da forma mais inclusiva possível. Então a gente tem um percentual garantido, um percentual mínimo garantido. Desculpa te interromper que a gente está com o tempo apertado hoje, mas obrigada pela sua participação e é com você, Gilvan. Tá bom, Almira, obrigado, viu, pelas informações.